Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu venho gravar um vídeo super legal aí pra você tá? O farol do Fusca não acende tá? Você tá na roça ou tá viajando não tem como consertar bem simples, primeiro você vai procurar o fusível do farol, tá? Vamos dizer que seja esse aqui tá com defeito, agora você vai procurar o fusível da buzina é, vamos dizer que seja esse tá? Você vai tirar vai colocar aqui simples assim, o farol vai voltar a funcionar, você volta pra cidade e troca, dica, sempre carrega pelo menos uns 10, tá certo? tá? Porque é útil e vale muito a pena, e é super barato, então vale a pena você comprar essa peça aqui que é barata e super fácil de achar, tá bom? Então é isso, essa é a dica pra você manter no seu carro aí algumas peças extras, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, falou e tchau Obrigado, irmão Obrigado, irmão